Oi, qual é? E o esquema hoje ainda tá de pé Eu te busco às oito, relaxa, já tá tudo organizado A suíte tem soche, prepare os combinados Saiba que a banheira tá ligada Água esquentando e a cerveja tá gelada Saiba que a banheira tá ligada Água esquentando e a cerveja tá gelada Eu viciei, não vi que amanheceu É muito quente, ela é maluca igual eu É bola, vai! Assim, bebê, e aí tava maravilha, é você Eu viciei, não vi que amanheceu É muito quente, ela é maluca igual eu É bola, vai! Assim, bebê, e aí tava maravilha, é você Tô viciado naquela bunda dela Fiquei chapado só com a rebolada dela Tava maluca e os divas gostam E essa raba merece ganhar o Oscar Tentei dormir pra te esquecer Mas nem no sonho eu esqueci você Foi eu quem disse pra não se apaixonar E essa raba MCG faz vai pegar Aí, apaixonei nessa garota É bola, então vai! Eu não me apego, faz com você Eu quero mais Com você eu quero mais Eu viciei, não vi que amanheceu É muito quente, ela é maluca igual eu É bola, vai! Assim, bebê, e aí tava maravilha, é você Eu viciei, não vi que amanheceu É muito quente, ela é maluca igual eu É bola, vai! Assim, bebê, e aí tava maravilha, é você É o Lucas Falcão, não derrete É o Lucas Falcão, não derrete